Bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, corre lá, se inscreve e volta aqui para assistir o vídeo. Hoje o tema é um assunto que vem me perguntando e eu decidi fazer esse vídeo para responder. Qual o padrão de beleza europeu? Dani, onde você mora? Como é o padrão de beleza? Você sente pressão na sociedade quanto ao seu visual, quanto à sua roupa? E eu vou responder nesse vídeo. Vamos lá. Eu não moro no Brasil, eu moro na Europa. E especificamente no país onde eu moro, eu não sinto nenhuma pressão quanto a isso. Inclusive nas lojas onde eu vou, sempre tem representatividade de cabelo, de corpo, de gênero. Tá entendendo? É muito diferente. Quando eu morava no Brasil, eu sentia uma pressão muito grande da sociedade quanto a isso. Nas lojas era sempre aquele padrão de roupa, aquele padrão de modelo, aquele padrão de cabelo. Aqui na Europa eu vejo mulheres com um padrão de beleza totalmente diferente. É muito diversificado. Eu consigo ver em cada loja que eu vou, alguma representatividade. Roupas com diferentes modelos. Até os manequins que ficam expondo as roupas são diferentes. Assim, não é 100%, não é em todas as lojas, mas tem muitas lojas assim. Tá entendendo? Então, eu não sinto essa questão do padrão europeu ter necessidade de ter um cabelo cumprido, ter necessidade de usar tal roupa. Eu não percebo isso. Inclusive, no Brasil, eu não sei vocês, mas eu, Danieli, senti inclusive essa pressão de usar salto alto, de usar determinada roupa, determinada marca. Aqui não tem isso. As pessoas respeitam muito as diferenças. E eu estava até lembrando agora que, inclusive, um dia eu estava no parque, no parque, como é que eu posso dizer? Numa praça, né? E passou uma senhora e olhei pra ela, gente, e eu lembrei, eu tive um déjà vu, vamos dizer assim, e eu lembrei lá da minha infância. Por que que eu lembrei da minha infância? Porque o cabelo da moça, da senhora, estava desse tamanho. E exatamente igual o meu cabelo quando eu acordava, quando eu era mais jovem. Sou jovem ainda, né? Só pra constar. Mas eu lembrei, né? Disso. Falei, gente, eu nunca que eu saía na rua assim, sem pentear, sem molhar, sem passar creme. Nunca. E aqui não. Você vê pessoas com vários estilos diferentes, roupas diferentes, vintage. Assim, as pessoas respeitam muito. No Brasil tem também vários estilos, não estou dizendo que não tem. Mas eu estou falando que aqui eu percebo uma tolerância muito grande quanto às diferenças. Tá entendendo? E assim, essa é a minha resposta, gente. Dani, você sente pressão do padrão europeu de beleza? Não sinto. Dani, você já sofreu alguma situação por causa do seu visual? Não. Não. Inclusive comigo aconteceu das pessoas, já aconteceu de pararem e me perguntarem qual perfume que eu estou usando. Já elogiaram o meu visual na rua, assim, pessoas que eu não conheço. Assim, também se alguém não gosta do meu estilo, não gosta que eu possa fazer nada, né? Então o problema é dela, que eu não ligo. Quero até citar aqui, gente. É muito importante a gente ter a nossa autoestima. Independente do que as pessoas vão achar, né? É bacana, é legal quando você conhece a pessoa, tem uma intimidade. Ela dá uma crítica construtiva, talvez, né? Às vezes, dependendo, né? Porque tem pessoas que, enfim, é só de serviço. Inclusive nas lojas tem muito essa... Eu sempre vejo modelos com corpos diferentes, cabelos diferentes. Assim, é um outro mundo. Já aconteceu de eu entrar numa loja e eu ficar assim até, vamos dizer assim, emocionada. Vamos dizer, fiquei emocionada. Porque eram tantas representatividades no mural da loja que eu fiquei assim... Ai, me belisca. Me belisca que eu tô sonhando. Isso é real. Tem tanta mulher linda, assim, aqui. Não tem só aquele padrão. Porque muitas pessoas que devem pensar que aqui você vai na loja só tem pessoas de um certo padrão, né? Mas não, em muitos lugares que eu vou, eu... Inclusive, eu achei muito bom, inclusive, isso pra desenvolver essa questão do conhecimento, do autoconhecimento. De experimentar coisas novas. Porque a gente ter essa liberdade de usar o que a gente quer, cortar o cabelo do tamanho que a gente quer, é muito bom, na verdade. Inclusive, eu recebi uma mensagem essa semana, de uma pessoa falando assim... Dani, eu queria muito cortar o cabelo, mas eu não corto. Aí eu falei, ah, por que você não corta? Porque as minhas amigas falam que a pessoa só corta o cabelo quando tá idosa. E eu sou jovem, então eu tenho que manter meu cabelo comprido. Aí eu fiquei pensando, nossa, então ela vai passar a vida dela toda esperando ficar idosa pra cortar o cabelo. Olha o absurdo, gente. Gente, então eu acho que o padrão de beleza é o que você escolhe, é o que você é, entendeu? Independente do lugar. Se tem padrão de beleza europeu, independente do país, belga, português, sei lá, francês, de qualquer país. Independente disso, você tem que ter o seu padrão de beleza e tem que ser amado do jeito que você é, entendeu? Porque se você for acompanhar cada padrão de beleza, você nunca vai ficar perfeito. Porque em cada país o padrão vai mudando. Vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, como é que você vai acompanhar todos esses padrões de beleza? Não tem como. Então, se ame, se cuide, independente do país que você está. Que você vai morar, viver, trabalhar, enfim. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe no comentário o que você acha desse assunto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.